Ana Célia está grávida de 41 semanas. Ela é do Tocantins e foi encaminhada para a Goiânia com 3 meses de gravidez, devido a complicações de saúde. Eu disse que o osso da mulher abre, o meu não abre, o meu é colado. O meu não abre, não dilata, eu não tenho contração e aí é isso. A sua primeira filha foi parte cesárea? Foi cesárea. Porque eu não tenho possibilidade de ter filho normal. É por isso que ela foi cesariana. E agora você precisa de um parto normal. E você chegou aqui na maternidade de Dona Iris, o que te informaram? Eu estou aí, largada aí, né? Sentindo dor, minha dor vai e volta, sentindo dor e eles querendo que eu sinta dor, dilato sem dilatar. Ela sente dores, sofre e chora sem saber o que fazer. Estou sentindo muita dor nas minhas costas, no pé da barriga. A barriga está dura. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar lá, vamos invadir. De jeito, você não pode ficar, não. Alguém leva a moça lá, está passando mal, gente. Não tem uma enfermeira para falar aqui com a gente? Ana Célia não foi atendida no período que nossa equipe esteve na maternidade. Mas a situação dela se repete por todos os lados. Eliane está acompanhando a sobrinha de 20 anos. A jovem também está com 41 semanas e até agora não foi atendida. Eles estão induzindo ela a um parto normal e ela está com 41 semanas em um dia, né? E eles já aplicaram três medicação nela, dentro dela, induzindo ela a fazer esse parto. As dores que ela sentia, ela não sente mais. A criança está endurecida, né? No pé da barriga. Já se movimenta pouco e ela já não está aguentando mais de tanta dor, fraqueza, porque não pode nem se alimentar. E só depende do hospital encaminhar ela um parto cesariano. A mãe de Iara também está indignada com a morte do neto e com tudo o que está acontecendo com a filha. É uma criança que já estava preparada, já estava tudo encaminhado e a gente está aqui pensando por que eles fez isso. E foi negligência, eu quero justiça. Quando foi na quarta, ela esteve aqui novamente, não conseguiu fazer o ultrassom, voltou para casa. Quando foi ontem, ela veio para fazer o ultrassom, eles falaram que o neném estava morto e mandou ela embora para casa, sem nenhum socorro, sem nada. Só atenderam ela quando a gente voltou com ela para cá e fez a pressão que ia chamar a reportagem. Aí deram o suporte. Só que, como o pior já tinha acontecido, a criança já estava morta, ainda a situação conseguiu piorar, porque ela não pôde fazer o parto de imediato. Não, ela está aguardando desde ontem, meio dia mais ou menos, tentaram induzir esse parto normal, só que agora, como ela está com muita dor, ela desistiu e optou pela cesariana. Superlotação, descaso e muita espera. Familiares que já deveriam estar com os bebês nos braços sofrem sem saber quando serão feitos os partos, mesmo já passando da hora. Nós chegamos ontem, era meio dia aqui, aí ela foi atendida e fez a internação dela. Quando foi umas 10, 11 horas, outro médico atendeu ela e liberou ela, mandou ela embora para casa, para ela voltar às 7h30 para ganhar o neném. Como é que você está se sentindo, Alquésia? Eu estou com muita dor, muita dor, mas eles me mandaram embora. Ontem me internaram para fazer cesariana, eu era a quinta pessoa que ia fazer cesariana, aí de noite chegou o médico e mandou embora para casa. Aí eu dormi aqui, hoje fazer cesariana às 7h da manhã, aí hoje mandaram eu embora de novo. Eu estou com 41 semanas e um dia de nada de resolver, eles querem porque é parte normal, minha filha não pode ser parte normal. Eu já estou com 41 semanas e três dias, eu não dou parte normal. Você não consegue? Não, não dilato. E eles estão aguardando essa dilatação? Não, estão esperando. Anda, está só passando, gente na nossa frente. E nós continuamos aguardando uma resposta, mas a recepcionista também já não está mais aqui. Vamos tentar aqui. Não tem ninguém para falar conosco.